Eu peguei meu rastunho da vida E ali fui eu tentei passar Mas ao ver certas coisas escritas Francamente conhecei chorar Vi as frases do velho caminho Vi os sonhos do tempo da infância Vi as juras do primeiro amor Que até hoje não sai da lembrança Mas porque fui olhar o rastunho Só me trouxe tristeza e dor Vi a frase que nunca me esqueço Que jamais eu terei este amor Eu vi frases de felicidade E vi outras de triste amargura Vi nos traços cruéis do destino Rabiscado minha desventura Vi a linha dos dezoito anos E embaixo a esperança perdida Em seguida escrito saudade De quem mais eu amei nesta vida Mas porque fui olhar o rastunho Só me trouxe tristeza e dor Vi a frase que nunca me esqueço Que jamais eu terei este amor E a frase que nunca me esqueço Que jamais eu terei este amor O que foi 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 o que